Bom dia, Padre. Seja bem-vindo. Bom dia, minha filha. Tudo ok? Tudo ótimo, graças a Deus. Maravilha. Meus queridos irmãos e amigos, hoje eu amanheci com vontade de partilhar com vocês uma certa angústia que eu estou vivendo. E essa angústia já vem de alguns dias. Mas ontem fiquei mais angustiado, diríamos assim. Eu abro jornal, eu vejo televisão, acompanho a mídia. Quando eu vejo que mais de 200 pessoas no Brasil foram assassinadas este ano até setembro porque não tem uma opção sexual hétero. São grupos vulneráveis para todos os ataques. Vi também há poucos dias um banco que até então eu considerava como um banco idôneo fazer uma exposição que absolutamente não se pode entender de desrespeito, de sacrílega em relação à fé cristã. E você sabe do que eu estou falando. Vi há poucos dias um auditório lotado, isso na mídia, quando entra um homem absolutamente nu com a imagem de Nossa Senhora aparecida nas suas genitálias, se abaixa, põe um ralo e começa a ralar a imagem. Vejo os terreiros de Umbanda serem incendiados qualquer hora do dia e da noite também entre nós. Vejo a estátua de Emanjá todo dia sendo restaurada porque se quebra. E eu pergunto, que terra é essa? Que país é esse? Um país onde a política está entregue a quem não se preocupa com o bem comum, onde a corrupção tomou conta de todas as veias e artérias. Que país é esse onde não há respeito pela fé do outro? Até pouco tempo, nós diríamos que o Brasil era um país de uma bela convivência entre fé diferente, credos diferentes, cores diferentes, raças diferentes. Hoje nós somos um país intolerante, um país que desrespeita um ao outro como pessoas. E você vai dizer, mas tolerância não é aceitar tudo o que o outro faz? Não. Não existe tolerância sem respeito. Você não é obrigado a pensar como eu penso. Você não é obrigado a crer como eu creio. mas você é obrigado a me respeitar na minha fé, no meu pensamento. Como eu sou obrigado a lhe respeitar na sua decisão, nas suas escolhas? Nós não podemos viver a tolerância sem o respeito. Como eu posso lhe amar vendo você desrespeitar, pisar na minha mãe? Como eu posso lhe respeitar se você não respeita a minha fé? Olhe, meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos passar por um novo processo de conversão, de mudança de vida. A sua liberdade termina quando a minha começa. Você não tem a liberdade de pisar a minha fé, como eu não tenho a liberdade de lhe humilhar na sua fé. Se você é um bandista, vamos conviver. Se você é evangélico, vamos conviver. Se você é católico, vamos conviver. Se você é comunista e ateu, vamos conviver dentro do respeito. Respeito é bom e todos nós merecemos. E aí vem um banco, vem uma exposição qualquer em nome da liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão. Isso é desrespeito. Isso é falta de tolerância, de convivência com o diferente. Isso nós aprendemos já na nossa casa, no colo da nossa mãe, no joelho do nosso pai. Acontece que as nossas famílias, elas estão quebradas e apodrecendo como bananas. daí a realidade de uma política imoral, de uma economia que só cuida da finança dos ricos e desse desrespeito generalizado. Você tem direito de escolher a sua opção sexual? O que eu tenho com isso? Eu não posso lhe julgar por isso, mas tenho que lhe respeitar e você me respeitar para podermos conviver. Esta é a tolerância e isto nasce de uma vida cristã saudável, vivendo com os outros. Pensemos nisso e que Deus nos dê o dom da tolerância e do respeito. Tchau!